e hoje eu vou te mostrar um SSD de muita qualidade que vale muito a pena você comprar para o seu computador eu tô com o meu aqui vou fazer o upgrade colocar um SSD NVMe de 2 terabytes no meu computador durante o vídeo a gente vai fazer o unboxing eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele e também vou te mostrar ele sendo testado na prática de mostrar a velocidade e a temperatura que ele consegue rodar desde já já vai deixando seu gostei aqui nesse vídeo se for novo por aqui se inscreve no canal e sem mais enrolação bora para o vídeo bom a gente vai desembalar ele e também vamos fazer a instalação no meu computador principal que tá bem ali no caso tá esse aqui tem tanta qualidade pessoal tanta qualidade que ele vai ser instalado no meu computador principal justamente para guardar arquivos importantes tá então bora lá bom ele veio bem embalado única coisa que eu fiz foi retirar as etiquetas aqui da frente que continham informações pessoais tá então a gente vai estar abrindo aqui pela parte de cima ó fazer um rasgo aqui e depois tentar tirar a caixa inteira daqui de dentro ele tá bem embalado em plástico bolha certinho e aqui temos o SSD NVMe M.2 tá o modelo dele é esse aqui P7000 Pro ele é um SSD de 2 teras tá bom e tem uma velocidade aqui de 7000 megas ou seja 7 gigas por segundo aqui ele é da marca Picsilo né eu acho que é assim que se pronuncia tá mas essa aqui é a marca dele é uma marca de altíssima qualidade estão no mercado já há bastante tempo tá pouca gente ouviu falar dela mas vocês estão ouvindo falar aqui e podem confiar que é de qualidade esse aqui é o meu segundo SSD dessa marca aqui eu não me arrependo aqui na parte de trás de trás tem algumas informações ó que são cinco anos de garantia tá então você pode ficar tranquilo aí em questão de funcionamento etc e aqui atrás temos informações sobre o tipo né de SSD que é NVMe também o tamanho que é 2280 também a temperatura na qual ele consegue trabalhar tá bom então esse é bem bacana veio bem embalado vamos ver aqui fora da caixa só abrir aqui já está aqui em mãos bora lá e pronto aqui temos basicamente tudo tudo que vamos precisar tá aqui o manual de uso da Picsilo Solid State Drive né caso você precise aprender a fazer instalação ou qualquer outra informação você vai ter aqui no manual tá bom ele tá em inglês e também em chinês vem um parafuso para instalação tem placa-mãe que ainda precisa desse parafuso então é legal que eles mandam junto tem outros modelos que já não precisam tem a trava na placa-mãe os modelos mais novos tá e aqui temos basicamente o SSD NVMe e também um pequeno dissipador eles também mandam aqui uma pequena chave para você tá fazendo a instalação tá então é legal que eles mandam tem muita gente que não tem aí olha só aqui está ele tá no caso aqui temos o SSD NVMe Picsilo P7000 Pro tá 2 TB esse aqui já é atualizado com PCI Express de quarta geração aqui temos uma manta tá um kit de manta aqui e também temos o dissipador que vocês podem utilizar aí em computadores que não contém dissipador tá no caso a minha placa-mãe ela tem um dissipador porém eu vou estar testando a eficiência desse aqui quero ver como ele vai ficar em questão de temperatura E aí é bom então pronto pessoal já está instalado aqui o dissipador nele tá a gente vai tá indo para o computador fazer a instalação acho que ficou bem bem justinho tá provavelmente vai dissipar o calor muito bem então é muito simples né apenas colocou as mantas encaixou a parte de baixo e a parte de cima na pressão encaixou pressionou pronto já vai estar aí prontinho para uso então bora lá para o computador bom no caso esse aqui é meu computador principal tá a minha placa-mãe é uma placa-mãe muito top ela já tem dissipador de calor ele para para SSD NVMe porém a gente vai testar a eficiência desse aqui que vem tá em focar aqui ó focou né tá focando mais no PC do que aqui então vou desligar aqui o computador para a gente tá abrindo ele aqui e simplesmente fazer o processo de instalação desligar certinho eu vou cortar algumas partes não acabar ficando muito longo esse vídeo eu já abri o PC deitei ele nessa posição que é melhor tá no caso ali eu já tenho um SSD NVMe a gente vai ter que alcançar aquela parte ali onde tem mais um espaço para um segundo NVMe que é onde a gente vai fazer a instalação desse aqui tá mais para isso eu vou precisar retirar essa placa de vídeo daqui né ela ocupa todo o espaço então fácil fácil não vai ser né para gente acessar isso aqui mas vou retirar ela e já mostro para vocês como é embaixo dessa parte bom então a gente está quase lá né mais um pouquinho a gente consegue olha só o tamanho dessa placa de vídeo meus amigos gigantesca né enorme enorme mas bora lá para o que interessa bom ainda bem que eles mandaram essa chave aqui porque a chave que eu tenho aqui não vai dar né ela é a ponta dela é muito grossa ali então não vai dar essa aqui vai resolver nosso problema né a gente vai tirar são um total de três parafusos esse primeiro aqui e outros dois aqui na parte superior só que tem que colocar um parafuso depois cabe tirando a mais ó e basicamente aqui é um dissipador com espaço para três NVMe a gente colocar aqui ver se vai cair ó a gente passa para três cara então tem que comprar mais né para colocar aqui então pessoal observem aqui ó que a gente tem essa trava né que substitui parafuso nessas placas-mãe e aqui temos três slot como a gente quer apenas testar como vai ficar a dissipação de calor desse aqui a temperatura eu vou fazer a instalação direta tá vou colocar diretamente aqui na verdade eu vou colocar no do meio aqui né ali acabou que ia cobrir é vou ter que usar duas mãos bom ssd instalado com sucesso tá eu não consegui colocar no primeiro slot porque esse dissipador dele é muito robusto então ficou pressionando aqui ao lado do PCI onde vai a placa de vídeo o que eu vou fazer aqui não vou colocar a tampa vou instalar a placa de vídeo vamos ligar o computador para testar o ssd tá assim que a gente vê testar bacaninha ver o resultado final aí eu faço a montagem que mostro para vocês depois também com computador tudo certo tudo ligado no lugar tá então bora lá bom pessoal fiz a instalação básica aqui tá não fiz a montagem novamente a gente vai ligar o computador e bora lá para testar esse ssd NVMe tá meu computador já vai ligar ali como eu desmontei tudo tiver placa de vídeo energia acabou que resetou a Bios aqui eu creio que foi isso que aconteceu tá então ligou desligou e vai ligar novamente ó a horas já tá ligando certinho vou só aguardar a gente chegar no Windows bora lá computador inicializado com sucesso espero que dê para vocês ver tá com ssd já instalado vamos entrar nos produtos de arquivos ele não vai aparecer aqui ele vai estar não alocado gerenciar aqui no gerenciamento de disco provavelmente ele vai estar aqui ó já identificou que temos um novo disco vou deixar em GPT só vou confirmar ele vai ficar não alocado a gente vai no volume simples vamos alocar ele aqui pronto alocado aqui novo ssd de 2 teras instalado no meu computador a gente primeiro aqui vai acessar o cristal disc né é a primeira coisa que a gente faz quando pega um ssd novo tá a gente testa para ver se a saúde dele tá certinho se não tem nenhum problema tá é o principal aí então aqui ó na unidade de 100 porcento saudável temperatura 39 graus um ssd da pixivo 2048 gigas né que é o ssd de 2 teras aqui temos informações sobre ele interface nvme PCI 4.0 temos aqui ó total de host reis né então ele é novo tá ele foi ligado apenas quatro vezes provavelmente pelo controle de qualidade né então essa empresa tem um controle de qualidade por isso eu confio no trabalho deles eu já comprei outras vezes e vou continuar comprando né agora que eu sou afiliado também eu consigo até deixar meu link para vocês tá bom então aqui ó número de vezes ligado quatro vezes somente tá bom então realmente é um ssd novo eu vou pegar uma ferramenta para fazer o teste de velocidade tá então como eu vou pegar no Google eu vou gravar essa parte bom a parte do teste de velocidade eu vou fazer diretamente no sistema gravando aqui para vocês porque assim vocês podem ter uma melhor noção aí e visualização de imagem tá então eu vou utilizar aqui o cristal diz que infor que é uma ferramenta muito boa para fazer esse tipo de teste e aqui é só a gente escolher qualquer uma das versões dessa ferramenta é totalmente gratuita e todos podem utilizar para fazer esse teste eu vou estar executando essa versão aqui sim dá permissão e pronto a gente tem essa pequena interface aqui onde vai medir todas as velocidades tanto de leitura quanto de inscritas eu já coloquei alguns arquivos aqui diretamente na unidade do do NVMe tá então ele tá com dois por cento de arquivos aqui isso para gente testar com arquivos lá dentro então simplesmente eu clico aqui em ao ele vai fazer o teste de velocidade é só a gente aguardar que ele vai fazer todo o teste de leitura e escrita então olha só que top ele realmente ali entrega o que promete né sete mil megas de velocidade um pouquinho mais né sete mil e 69 então são sete gigas de velocidade de leitura aqui pessoal o que é muito interessante tá aí caso você tem interesse nesse NVMe eu vou estar compartilhando com vocês a aqui na mesma loja que eu comprei aqui na descrição beleza e a gente vai localizar o nosso ssd aqui na lista pronto tá aqui ó pique civil tá então temos os sensores aqui ó ele tá no máximo o máximo que ele atingiu foi 42 graus tá então a gente vai despausar aqui deixar ele trabalhar novamente nesse restinho aqui para gente ver tá então eu acho que o cristal diz que infos tava correto ali eu pensei que tá bugado não tava calculando bem tá mas pelo que parece o NVMe o dissipador que tá nele tá segurando muito bem até 42 graus né então excelente até aí tá bom no finalzinho acabou indo para 43 graus mas por fim ele ficou ali o que eu vou fazer agora é simplesmente criar uma cópia de arquivo aqui dentro novo volume de eu tô fazendo pessoal teste real tá teste que o usuário comum faria tá então é esse é o teste que eu quero mostrar para vocês no quanto a temperatura dele chega então vou colar aqui ó tô fazendo teste copiando de dentro do de dentro do NVMe para dentro do próprio NVMe novamente então bora lá enquanto ele faz isso aqui ó máxima que chegou foi 43 graus vamos deixar ele carregar novamente ele deu aqui 60 segundos para copiar e ele tá aqui chegando a quase três gigas de velocidade transferência tá a temperatura batendo 44 graus na máxima então até aí tá bem tranquilo né tá bem estável a temperatura 45 graus aqui eu também posso nesse momento colocar para fazer um teste de velocidade para gente ver se ele vai ter uma velocidade mesmo ele em trabalho vai conseguir rodar o sistema com boa velocidade tá então enquanto ele tá fazendo uma transferência aqui também temos como testar a velocidade dele é lógico ele vai atrasar bastante aqui o processo de teste de velocidade até ele finalizar aqui tá 45 graus até agora foi a máxima temperatura que chegou e aqui já tá finalizando 93 por cento concluído foi muito rápido mesmo tá velocidade sensacional e se manteve em 45 graus então copiando em trabalho creio que aqui seja o máximo que ele vai chegar tá é claro durante seu uso com muita coisa rodando ao mesmo tempo pode ser que ele chegue ele até 50 graus mesmo assim está muito eficiente que o trabalho desse dissipador de calor que veio por padrão tá então aqui o nosso teste ele vai se manter né ele não vai mudar não ele não vai mudar ali então tá bem tranquilo também bom então é isso pessoal se você quiser comprar um ssd nvme de qualidade e de confiança tá vai e compra esse aqui que eu vou deixar na descrição para vocês beleza compra pelo meu link assim você me ajuda eu sempre vou conseguir fazer atualizações aqui e também indicar produtos produtos de qualidade para vocês né faz muito tempo que eu não trazia ssd e coisa do tipo aqui então eu vou voltar a trazer esse tipo de conteúdo porque eu sei que ajuda muitos de vocês é isso e até um próximo vídeo